Oi! Oi, tudo bem? Ai, gente, que delícia! Que delícia gravar de novo, voltar a gravar. Parece que estamos, né, todos nesse movimento, afinal de contas, o YouTube aqui, ó, tem muita coisa boa registrada da minha vida e eu quero continuar registrando. Eu e Bela só antes estávamos conversando que a Bela também voltou pro canal dela e ela gravou o primeiro vídeo dela, ela regravou e eu achei o máximo, eu adorei, eu editei o vídeo. Eu pensei assim, cara, é bem isso, né, atualizando o nosso canal, voltando pra essas redes pra poder deixar ali registrado e a gente voltar a assistir e o coração encher de alegria por reviver esses momentos. Então, na verdade, eu decidi gravar uma tag que é 50 perguntas em 5 minutos, na verdade, só a introdução já passou aí os minutos, né? Mas eu quero muito que vocês me conheçam, né, mais, estejam aí por dentro mais de quem hoje eu sou, de quem eu me tornei e aí pra gente começar a postar várias e várias sequências de vídeos de tudo que está acontecendo, de tudo que vai acontecer porque quem está acompanhando lá no Instagram sabe que tem muita coisa boa acontecendo. Então, vamos lá, tem que ser bem rapidinho, tem que falar aquilo que está na cabeça, hein? O que você... Oh, primeira pergunta já pá! O que você odeia em você? Eu acho que o que eu não gosto em mim é muito relacionado à minha falta de... de... de olhar quem eu sou, assim, sabe? Tenho muita dificuldade de reconhecer o meu trabalho, de reconhecer o meu potencial. Então, eu queria poder melhorar, quero melhorar nisso, por isso que eu faço terapia. Peso? Ih, meu peso, eu não sei. Não sei mesmo, mas está ali na faixa de 60 e poucos e eu quero muito voltar pra casa dos 50. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo onde você iria e por quê? Eu iria passar um tempo, na verdade, ó, eu iria passar um tempo em Nova York, a primeira coisa que veio na minha cabeça, com o Léo, porque eu acho aquele lugar incrível. Eu passei apenas 12 horas e, tipo, todos os filmes que eu assisto, eu acho maravilhoso. Eu acho que, inclusive, quando eu respondi essa tag na primeira vez, eu falei a mesma coisa. Mas também pesa um pouquinho, porque a minha vontade era dar um pulinho lá no Canadá e abraçar minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho. Pesa mais hoje. A última coisa que te fez chorar? Eu acho que o que me fez chorar foi a emoção aí, o misto de coisas boas, né, que tá acontecendo. A casa, ver, assim, o quanto Deus tem feito na minha vida e foi um choro, assim, sobre isso. 5. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Essa pergunta tava, inclusive, esses dias no meu caderninho de perguntas, mas eu não sei se eu mudaria alguma coisa, porque através de tudo que aconteceu na minha vida, eu me tornei a pessoa que eu sou hoje e eu sou muito grata pela minha vida e pela minha trajetória. 6. Eu não vou morrer sem ter filhos. Por favor, se Deus quiser, eu não quero morrer sem ter filhos. É um sonho que eu tenho de ser mãe. 7. Quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? Depende muito. Tem dia que eu sou bem rapidinha, que você me arruma bem rapidinho, tipo assim, ó, 20 minutos, tô pronta, 15. Mas tem vezes que, tipo, ah, quero fazer uma make, caprichar mais, daí eu demoro. 8. Último lugar que você estava? Minha casa, quer dizer, na verdade, estava no meu apê aqui e antes de estar no meu apê ontem à noite, estava no apê da minha mãe. 9. Comida favorita? Eu amo batata frita. Batata frita, pra mim, pode ser em qualquer momento. Batata frita é perfeito. 10. Comida que você não come de jeito nenhum? Eu não sei se eu tenho uma comida, assim, que eu não como de jeito nenhum. Eu acho que eu como de tudo, assim, mas eu não gosto muito do pimentão. Se tiver uma coisa sem pimentão e com pimentão, eu vou no sim, porque eu fico lembrando o dia inteiro, sabe? Não é uma coisa que eu gosto muito de comer. Música do momento. Ah, eu acho que, tipo, de ontem pra hoje, aquela música... Uh, 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 onde a gente chegou... Tá tocando aí no meu coração. Vivo perdendo... Vivo perdendo, acho que, a hora, porque normalmente tô corrida e tô atrasada. Uma frase... Uma frase é que... Acho que Deus pode ir infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Último show que você foi? Show? Ai, gente, eu não sei, porque, tipo, assim, ó, às vezes tem avô nos shows aqui em Joinville, é show, né? Eu acho que, inclusive, foi do Alisson Rocha. Última mensagem no WhatsApp da minha mãe, mãe linda, sempre fazendo meus almoços. Última vez que se estressou. Foi com relação a essa bateria aqui, ó. Me estressou, porque ela já tá apitando, que tá acabando, eu acabei de tirar ela do carregador. Eu tô... Acho que esse carregador não tá funcionando. Tire uma selfie e mostre pra câmera. Eu jamais que esse vídeo vai ficar com cinco minutos. Paraná! Uma música com a palavra amor. Amor. Amor, I love you. Uh, amor, I love you. O que é feio, mas você acha bonito? Não sei, não sei. Meu Deus, eu não sei. Mostre a última foto do seu Instagram. Na verdade, não foi foto, né? Foi Reels. Foto, foto mesmo foi essa aqui, ó. Quem acompanha sabe, quem acompanha sabe. Uma frase que sua mãe sempre fala. Acho que minha mãe sempre fala pra eu orar. Eu estou feliz. Eu sou... Persistente. Eu quero... Deixar minha casa em ordem, casar e ter filhos. Ser amigo é... Torcer. E se alegrar comigo nas minhas alegrias. E chorar comigo nas minhas tristezas. Quando você morrer, quero deixar muitas lembranças boas. Um livro, a Bíblia. Um filme... Ai, um filme que me marcou muito. Acho que La La Land foi um filme que me marcou muito. Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano. Se Deus quiser esse ano, ir pra minha casa. E sair casamento civil. Queria ser uma formiga para... Comer muitos doces? Calça ou vestido? Vestido, sem dúvidas. Faz feliz na TPM, chocolate. Seja feliz ou viva triste. Queria ser mais famosa. Queria ter dinheiro para viajar muito. Se eu fosse homem, eu... Eu queria ser homem. Pra ter iniciativa das coisas, sabia? Algumas coisas que, tipo... Eu, como mulher... Não que eu não possa... Aquela que vai explicar já ficou o dobro dessa tag. Mas, tipo assim, tem coisas que eu, como mulher, eu quero que o homem tenha iniciativa. Então, se eu fosse homem, eu teria iniciativa de muito mais coisa. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente... Eu acho que eu queria conhecer a Alana. A Alana Nijar. Que ela é uma psicóloga que eu admiro muito. Cerveja é muito ruim. Na noite passada, eu peguei a chave da minha casa. Poderia ficar horas gravando vídeos. É que eu amo. Uma careta. Seu lema? Meu lema é... Eu faço tudo o que posso e o melhor que eu posso. E o que eu não posso, Deus faz. Morre de medo de... Cobra. Daria tudo para... Pra me sentir sempre feliz e preenchida. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. Eu acho que é justa... Meu maior defeito, que é uma grande qualidade... Ser um pouco boba, sabe? E ingênua. Sua maior qualidade, que é um defeito. Sou muito exigente comigo mesma. Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. Eu admiro muito a Tassi, porque ela é autêntica. Porque ela é agradecida. E porque ela valoriza muito a família dela. Que horas são? Meio dia 22. Cinco palavras com V. Vodka. Vida. Vela. Você. Varíola. Nossa. Indique cinco pessoas para essa tag. Quem quiser responder essa tag, responde. Com certeza não foi em cinco minutos. Mas eu acho que agora vocês podem conhecer um pouquinho mais de mim. Na verdade, o quanto eu não gosto de responder coisas rápidas, porque eu não consigo pensar. Mas eu queria fazer um vídeo assim, tipo, meio que de apresentação. Um pouquinho para a gente se aproximar e saber quem eu tenho me tornado. E começar aí, ó, vários vídeos sobre assuntos relacionados casamento, casa nova, diário de obra, a escolher vestido. Enfim, gente. Eu quero muito que vocês estejam comigo, tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais e se inscreve nesse canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.